Música Vambora dança mãe Vambora dança Que tudo seja festa Vambora pular Maninho Maninha Baixinho Baixinha Vamos A festa tá bombando o brinque A festa tá bombando o brinque A festa tá bombando brinque Tá hilari lariê Vem fazer festa Tá hilari lariê Vem fazer festa Tá hilari lariá Vem fazer festa Vem fazer festa Água tá gostosa não é? Vambora dançar mãe Vambora dançar Tá fria a água Vambora pular Maninha Maninha Baixinha Vamos A festa tá bombando brinque A festa tá bombando brinque Tá hilari lariê Vem fazer festa Tá hilari lariê Vem fazer festa Tá hilari lariê Vem fazer festa A festa tá bombando o brinque Vem fazer festa!